E aí Nossa sim Nossa muita gente cai aqui, pô que eu vou ficar abraçadinho com você, véi Cola aí Tem um cara atrás de uma hipótese Ó, vamo Ah, mentira, velho Que isso? Não tem arma, velho Achei um Não tem nada aqui, nem arma nenhuma Nossa, dois caras comigo que eu morri Pera, vou ficar com alguém, boa Boa, tamo aqui, tamo aqui Trajou, trajou, trajou Um acerto o cara, Jesus Acabou uma esbala Não tem nada O cara me socorro, velho Nossa, velho, não tem como, velho Quatro balas, dois caras Socorro Tem gente aqui pra trás também Muita gente Eu tô passando mal, velho Um minuto, minuto O cara, o cara é chocolate, Cristo Mano Tá bugado o soco, eu acho, velho Puta merda, velho Mano, tem dois squad aqui onde eu tô, eu tô escondidinho aqui no centro Mas, eles tão tratando Eu tô com a Musabic, três balas, será que dá? Não está lá do plano ainda Não, 80 Mano, eu fui muita lenda agora, muito Snake Mano, o Pox é muito lenda Eu tô sem bala, pô Eu tô sem nada aqui, ó Tem cura alguma? Peraí Eu tenho aqui, ó Qual bala, qual bala? Eu tenho pesada Não, não vale pesada não Ai, tá vindo Pera Puta merda, velho Não tem nada Não tem nada Meu Deus do céu Nossa, eu tenho quatro balas seguidas, né? Ele é infinitinho, velho Tem um cara aqui Não Tem mais outro aqui, outro squad Ok Outro prédio Nice, Pox Outro prédio agora Uma Wraith Não Puta merda, não tem mais nada Focos, tô... Tá indo no prédio Ah, desceu isso, eu acho Desceu isso Desceu isso Tirei o zoom aqui A live-line, live-line mesmo Pregou pra cima Nice Aí sim, pô Pô, você tá maluco, velho Caraca, aí sim, mano Achei que ia dar merda O jogo deu muito bom Pra frente tem gente Lá, ó É lá É hora do jogo Tá lá Tive uma zippe na cabeça deles? Pega no prédio steht uma zippe na cabeça dele, Pox Desce Reloading Como é que é? Zippe A cabeça dos pédios Tô vendo só o Pox, não consigo ver ninguém. Os caras tão aqui em baixo parece. Aqui em baixo também. Aqui em baixo também. Ok. Pronto. Nossa, eu já caí dando uma bala nesse cara. Tem cara aliado. Cadê o cara? Tá atrás do muro, atrás do muro. Correu pra direita. Nossa, velho. Que isso, velho? Que partida é essa, velho? Eu matei toda a parte do muro. Isso é muito tempo. Pode ser de passar o carro. Antes que eu travou, depois eu reinicio. É hack, gente. É que tá mirando sozinho e eu não tô mexendo o mouse. 40 shield aqui. Level 3. A árvore ajudou, pô. Tem que saber se ele fala na árvore também. Importante. Tô caindo um drop ali do outro lado ali. Nossa, mas acho que eu não vim por um caminho muito very nice não, velho. Caminho que você vai pro buraco. Tava perto disso mesmo. É isto. Quantas wins hoje? Acho que duas ou três. O dragão, gente, os flyers, ele dropa loot aleatório, né? Não é nada específico. Vou jogar assim mesmo. O avião veio da onde? Daqui mesmo. Daqui mesmo. Não sei se eu tenho que reiniciar o OBS pra onde o Campbell tá funcionando. Carrinho da Hot Wheels. Tem uns vídeos de paradis no canal aí, velho. Certo, rápido, rápido, rápido. A mapa diz que não todos nós estamos dentro do próximo rosto. Mercado. Caverna na real. O que você acha que está aqui? O cara está nervoso. O cara está nervoso. O cara está nervoso. Tem gente em cima Dentro e fora Chegou uma negada Cadê os caras de fora aqui? Pra esquerda aqui, ó Mamou já Fumou, velho E mais ainda pra direita aqui Ah não, um pra voo aqui Ó aqui, ó Esse aqui, Pox Pera aí Deixa eu ver Vem aqui, ó o desespero, velho Vem, vem, Pox Eita Que foi, que que rolou? Tava travadão Tava travadão ali Agachado e correndo Tem um cara na minha direita Ô, louco, eu não curei, velho Tem nada, tem 55 no tiro de roxo Tem colete Nice Yo, the kill leader Top, se de barra leve Eu sei seringa, velho Tem um cara de shield Aí trolei Nossa, sem bad array Sobrando alguém Oi, bateria é grande? É, bateria alguém tem? Boa Tá bom já Opa, tá fechando o anel Opa Vamos Dá pra usar o hook do petfire nos flores Exatamente Apex é multiplataforma? É Mas não é crossplay Tá aqui, dá ruim É lá o elemento correndo Hs 138 Olha, que abusado Não, tá bombado Boa Boa Muito bom Cara, peguei ela no ar Ela levou uma carreta Muito bonita Eita porra Lá de cima, lá Nossa, a gente ficou bem parelho Nossa, a gente ficou bem parelho nessa aqui Eu acho que vou matar uns 30 nessa Mano, foi muito boa essa partida Caraca, aquele começo lá foi insano Você é os campeões Apex Sim, o que é isso? Topperson Da hora, velho Da hora Top 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 Top